Olá pessoal, vocês que acompanham aqui a página Diário de Pentecoste aqui no canal, no YouTube, sejam todos vocês bem-vindos, estamos começando um vídeo pessoal, hoje é domingo 17 de março de 2023. Gente, a gente recebeu um vídeo de um internauta revoltado. Por que ele está revoltado? Gente, um esgoto a céu aberto que vai de uma ponta a outra da rua Doquim Carneiro, ali no bairro da Pedreira, está causando transtornos para os moradores. Imagine vocês, o pessoal lá não pode comer, as crianças não podem brincar na rua, ninguém pode sentar fora de casa para conversar com os vizinhos porque o mau cheiro impera no local. Sem contar que, nesse período chuvoso, depois que chove ali, a água da chuva se mistura ao esgoto e aí alaga tudo. fica completamente intransitável. As pessoas acabam que ficam impedidas de transitar nas ruas. Sem contar a questão da muriçoca, o mau cheiro, a fedentina é muito grande ali naquele local. E aí um morador resolveu gravar este vídeo e enviar para a gente aqui do canal. Vejam a situação que se encontra a rua Doquim Carneiro aqui na cidade de Pentecoste. Doquim Carneiro que é ali no bairro da Pedreira, um bairro peniférico aqui no município de Pentecoste. Vejam a situação, vejam o que este morador relata neste vídeo. Fala meu povo de Pentecoste, boa tarde pessoal aqui passando para divulgar aqui esse esgoto aqui na rua, aqui no Mela. Está céu aberto aqui essa lama aqui. Tem muitos moradores reclamando por conta do mau cheiro, por conta do mosquito à noite. E realmente está prejudicando muito, muita gente esse esgoto aqui de céu aberto. Não piora mais quando vem a chuva, porque tem uma casa de uma senhora aqui, que quando vem a água, cai todinha para dentro da casa dela. E a gente vê a estrutura já toda danificada. E é isso pessoal, aqui eu estou fazendo este vídeo aqui para esperar que as autoridades aí possam vir ajudar aí esta senhora. E o bairro aqui da Pedreira, né? Beleza? Pois é pessoal, essa situação já está com muito tempo, que vem se agravando ali essa situação desse esgoto a céu aberto. Já é de conhecimento, segundo os moradores da Secretaria de Obra e Infraestrutura do município. Pessoal, vamos agir, vamos ajudar aquela população, vamos ajudar os moradores ali. Você não vê um esgoto desse em áreas, nas proximidades do centro do município. Você não vê por que a área periférica da cidade de Pentecoste é esquecida. Não é só aí. Uma rua depois, onde inclusive funcionava uma creche, a gente também observa um esgoto a céu aberto que tem ali naquela localidade ali, em duas ruas. Então, a população não pode ficar à mercê de uma situação dessa não, meu povo. Então, chamamos a atenção aí da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município para que ela possa resolver essa situação o mais rápido possível, o mais rápido possível. A população não aguenta mais e olha porque aí não está chovendo. Mas nós estamos em um período chuvoso e os moradores relataram que mistura com a água da chuva, você fica alagada, a população não consegue transitar e se transita. Não querem sujar os pés com esgoto, com lama. Vejam aí a situação e com toda a razão. Então, a Secretaria de Obras e Infraestrutura, através do secretário Miguel Martins, dê uma olhada, vá fazer uma verificação lá, um estudo para saber o que pode se fazer, mas que seja urgente. Porque a população não aguenta mais esperar. Isso aí não foi de ontem para hoje, não. Isso aí não está com a semana, não. Isso aí faz tempo, faz anos que eles estão convivendo aí com essa imundice. Essa é a palavra mais certa que tem para se falar. E a população revoltada fez um vídeo, mandou para a gente e vocês estão acompanhando. Aí vocês acabaram de visualizar, beleza? Como hoje é domingo, a gente não tem como entrar em contato com a pasta. Mas eu garanto que amanhã, na segunda-feira, 14 de março de 2023, nós vamos procurar a Secretaria de Obras e Infraestruturas da cidade de Pentecoste para a gente cobrar um posicionamento da pasta e ver o que é que eles vão poder fazer pelo aquele povo lá, não é? Porque tem que ser feita alguma coisa urgentemente. As crianças, olha, não podem brincar. Os pais não deixam as crianças brincar no meio da rua por conta de contrair doenças, né? Nesse período, só o que tem. Mosquito, muriçoca. Imagine aí o período da dengue. Imagine aí, meu povo. Imagine. A situação é muito delicada, não é verdade? Bom, e se você tem algum problema no seu bairro, na sua rua, envia um vídeo para a gente ou então chame a nossa equipe. Provavelmente amanhã a gente vai lá, no caso na segunda-feira, gravar um vídeo lá para a nossa página no Instagram e trazer mais detalhes sobre essa situação, ouvir o povo lá com certeza. Se você tem um problema no seu bairro semelhante a este, envie o vídeo aí para o nosso WhatsApp, né? Da página Diário de Pentecostes e com certeza nós vamos cobrar as autoridades, porque esta página está sempre a serviço do povo, beleza? Então nós vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. Valeu, pessoal. Tchau.